Fala rapaziada, Lord Nara trazendo aqui mais um vídeo para o canal. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer aqui mais um desafio semanal, tá? Dessa série que a gente tá aqui, é o inverno. É, no vídeo de hoje nós vamos fazer aqui esse caça ao tesouro ruas rápidas. É bem simples, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que vocês vão fazer aí pra tá conseguindo desbloquear. Primeiro de tudo, vocês têm que correr com essa categoria de carro aqui, ó. Que é a super... Cadê, cadê, cadê? Essa aqui, ó. Super Hot Hats, tá? Vou selecionar ela aqui. É, creio eu que dá pra fazer com qualquer carro. Eu vou fazer um teste aqui agora. Eu vou pegar esse Ford Focus aqui, que é um carro que eu acho bem legal. É, não vou turnar ele nem nada, tá? E o que vocês têm que fazer pra tá desbloqueando aí o baú? É bem simples, vocês têm que ganhar uma corrida de rua. Você pode ter até uma na frente aqui, ó. Vou fazer ela. Pessoal, eu vou regravar por cima, porque na hora de editar aqui eu percebi que o som do jogo ficou muito alto em relação à minha voz. Tá? Então, só recapitulando, pra concluir o desafio aí nós temos que fazer uma corrida de rua, tá? É, lembrando que vocês têm que ganhar essa corrida. Então, assim, não basta apenas fazer, tem que fazer e ganhar. E outra coisa, não façam aquelas corridas bugadas do Horizon... É, eu esqueci o nome, mas aquelas corridas de 5 segundos, sabe? Porque vai bugar, tá, pessoal? Bom, então nesse ponto aí nós tínhamos finalizado a corrida, tá? E ganhado. É, abriu no menu aqui, vocês podem ver que já mudou ali a foto, tá? E ele já aparece aí a localização pra gente. É, então assim, é bem simples, fica ali do lado direito do estádio, tá? É desse Horizon aí, Street, tá? Que é o Horizon de... é o Horizon roxo. Não tem erro, só dá o teletransporte pra lá, é bem simples de achar aí o baú, tá? Então, só recapitulando alguns pontos, pessoal, pra finalizar o vídeo aqui. Primeiro, tem que ser com Super Hot Hat, tá? É, e outra coisa tem que ser também com... Você tem que ganhar a corrida. São 3 pontos. Essa tem que ser a categoria certa, que é Super Hot Hat. Vocês têm que ganhar uma corrida de rua. E vocês não podem fazer aquelas corridas do Horizon... Eu sempre esqueço o nome. Aquelas corridas que o pessoal cria, tá? É, do Event Lab, que tem 5 segundos e tudo mais. Tem que ser uma corrida do jogo. Porque se você fizer essas corridas, o seu casta-tesouro vai bugar. E vocês não vão conseguir fazer mais nessa temporada do inverno, tá? Não adianta resetar o jogo, não tem o que fazer. Fica bugado. Principalmente pra quem joga no PC. Então, não façam essas corridas bugadas, beleza? Então, é bem simples. Ela fica ali no início ali do festival, tá? O baú tá ali no início. Bem naquela entradinha ali, perto daquele H. Vocês vão passar aí pelo meio do festival. E olha lá, o tesouro já tá ali já, tá? Então, bem simples. Facinho de fazer. Se tiver com dificuldade de ganhar a corrida, coloca no fácil aí. É, pra tá finalizando, tá? Novamente, só reforçando. Tem que ganhar a corrida. Então, assim, pessoal. É bem simples a localização. É, pra quem ficou na dúvida, volta no mapa aí. Fica do lado direito do estádio, tá? Aqui nesse festival do Horizon Street. E é bem simples. Pra quem tiver mais na dúvida ainda, foi no mesmo local que nós tiramos a foto aí nessa temporada. Então, assim, rapaziada. No mais é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É, se vocês gostaram, deixa o like aí. Compartilha com um amigo aí que ainda não fez. Ou que já fez. Compartilha mesmo assim pra me ajudar, beleza? Muito obrigado. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.